Então galera, aí, cortado pra vocês aí, até agora estou sozinho, tenho que fazer uma boa filmagem aí, tudo sozinho, tá? Vamos ver se vai ficar certo. Tá, o resultado do malportes aqui, ó, isso aí é um burro do vizinho que tá gritando aí, burro, asma, não sei lá. Então aqui é pra ser escadilizante, certo? O que eu preciso fazer? Quer saber, as mudinhas estavam aqui, ó, saiu certinho, somente essa aqui, ó, tá bem verdinha, tá vendo? Saiu show de bola, tem uma resídua, essa aqui também, tá? Dali a três, só movei uma, coisa que é normal, tá? Aí vamos diminuir o tamanho da estaca, certo? Então vamos lá, ó, vamos fazer isso aqui, ó, vamos cortar, essa estaca aqui que já foi usada, tá? Não vou jogar fora, vamos passar cicatrizante aqui, ó, tá? Se quiser você passa cicatrizante aqui também, Se você for plantar direto na terra, pra depois regar com hormônio, tá? E dá corrigidinha aqui, ó, ela pode brotar, tem sinal de verde aqui, ó. Deixa você brotar com isso, certo? Não joga fora. Aqui também, ó, a serra aqui, tá? Se não vai ficar um, se você quiser fazer um bonsai, vai ficar muito desgalhado aqui, ó. Não tem um tom legal pra fazer um bonsai, não tem um jeitinho, um estilo, entende? Vamos trabalhar o estilo, porque a árvore tem estilo, né? Toda árvore tem o seu estilo. Vamos cortar aqui também, né? Vamos fazer uma corte aqui. Se você botar na água, precisa botar cicatrizante já, tá? Mas se você plantar direto na terra, o qual é, eu consigo botar cicatrizante. Aqui, ó, tá tentando enraizar, se você olhar bem aqui, ó, certo? Deixa eu dar uma conferida na câmera ali, gente, pra estar certinho aqui, tá? É, tá filmando. Filmando legal. Então, tirei isso aqui, tirei duas estacas, então já dá três, tá? Três aqui, ó, com um palmo. Aqui, ó, quatro estacas. Essa aqui é a segunda que tem duas estingalhas, né? Essas estingalhas são, são, tem bastante chance. Ó, com a conta aqui, ó, um palmo, vai descendo, tá? Corta aqui. Lembrando que, lembrando que cicatrizante, é, vai cola, vai... É uma mistura que tem, gente. Só você tem que comentar no ouvido, se vocês querem que eu faça, que eu explique detalhe por detalhe, eu explico direitinho pra vocês. É, só você tem que comentar lá, que liga que as pessoas fizeram. Não sei se vale a pena fazer mais um vídeo sobre passo cicatrizante, né? Muitos amigos fizeram aí, do ABC do Bonsai. Todos os canais aí, são todos melhores canais também, né? Muito mais melhor que o meu, né? Posso dizer. Tô começando agora há pouco tempo. Então, aqui, ó, também serve, certo? Estaca. Aí, desce lá. Vamos aí, do seu tamanho, certo? Mais um palmo. Agora, pode até passar um pouco mais de um palmo aqui, gente. Vamos cortar bem na direção, lá de baixo aqui, ó. Não sei se aí aparece, eu vou ter que afastar ali e botar em cima, vou pedir, tá? Esse pé aqui, ó. Eu já tenho aqui um broto aqui, ó, você pode se eliminar, tá? Pode trabalhar ele, plantar ele meio inclinado, direita ou esquerda, mas sempre que seguir pra cima, de preferência. Se você quiser plantar até aqui, também pode, é a critério de você. É bom sempre assim, ó, mas com palmo, por lá que tem, ela é grossa, certo? E os cortes meio inclinado, tá? Depois dá pra acertar com a faca aqui também, ó. Se você pega uma faca de, assim, não é o ideal, tá? Pega uma faca de corte liso, tá? Isso aqui de serra, e passa aqui, ó. Ah, sobre cicatrizante que eu não falei. Deixa ela passar umas horas, se não estiver chovendo, ó. Ela tem que ser, certo? Então, só com leite. Deixa ela passar aqui, entendeu? Você passa aqui, pronto. Aqui, ó, como tá aqui, depende do estilo que você quer criar. Você pode fazer, certo? Aqui, ó, ou pra cá. Aqui é a tesoura de jardinagem, que você utiliza, tá? Olha ali, ó, tem até uma cavinha, certo? Ali, ó. Tem uma cavinha que você vai poder botar ali. Ó, gente, eu já troquei de roupa, tava com outra camisa, mas até eu esqueci que nem que fazer esse vídeo. Fiz de repente, tá? É meio às pressas aí. Fiz fazer, aí tu fazia. Então, aqui, ó. Pra cima do nó, um pouquinho. Pronto. Mais uma muda. Certo? Aqui, ó. Essa aqui não tem serventinha pra nada, tá? Tá pra cortar lá, mas a gente fazia aqui, ó. Pega a faca, porque como é menor, tá? A tesoura vai atrapalhar. Vai lá embaixo, ó. Tá cortada lá, ó. Mais uma muda também, aqui, ó. Certo? Então, pode. Pra extrair mais de cinco mudas. Aqui também, ó. É uma estaca também. Vamos lá embaixo. Lá perto do nó dentro da muda. Tirar o tamanho. Vamos tirar o excesso. Tirando o excesso. Tá, gente? Eu tenho que tirar essa aqui, ó. Já tinha filmado com o painel ali. Agora, tem que deixar só o necessário aqui. As que já estão prontas aqui, ó. Estão já enraizadas. Tem que trechar mais um tempo ali, gente. Mais uns dois meses. Dois a seis meses. Pra ela ficar bem enraizada. Pra você trabalhar ela depois no estilo de bonsai. Trabalhando as raízes laterais, certo? Trabalhando as raízes assim. As raízes estão assim, certo? Agrupadas pra baixo. Tem que trabalhar as raízes assim, né? Então você vai usar um suporte, um pedacinho de isopor. Aquela bandejinha de isopor. Recortar. Pode usar uma pedra também. Quem vai fazer uma pedra reta, né? Um pedacinho de pedra. Um pedaço de azulejo. Um pedaço de madeira. Fica a critério de vocês, tá? A madeira pode ser madeira nova. Mas você vai tirar, lógico que é, pode ser até pilos, tá? Só que assim, é bom pegar uma madeira já meio podre já. O quadro apodrecendo. Ela já não tem muita... Ficou assim, não falta muita toxina pra planta, né? Não tem aquela toxina aí, então. Reduzir aqui, ó. Estão vendo, né? E eu pedindo reduzir ele mais ainda. Tá? Só falar, mas você é louco? Louco, cabou com a árvore. Não, cabou com a árvore nada. A árvore não estava vindo, gente. A árvore estava no jão. Passei pra cá, mas sofreu, né? Teve uma sofrida. Aqui também, ó. Tem muito agrupamento de galhos aqui, ó. Que eu tenho que tirar, tá? Então tem que fazer isso aqui, ó. Muito agrupamento de galhos, ó. Também. Então aqui eu acho que tem algo de chave. Então trabalha pra lá o galho, ó. Tendência é trabalhar aqui a aramação, aqui, ó. Trabalha pra cá. E ainda posso refazer o... O que eu fiz, tá? Aqui você pode plantar ele aqui, ó. Se você tem menos lá em casa, você corta aqui no meio. Faz mais uma mudinha, tá? Pode vingar. A gente tem pelo menos cinco mudas dessas. Se você não tem muita experiência, pode vingar lá. Eles são bem resistentes, tá? Então tá. Certo? Aí aqui, ó. Tá? Vamos reduzir mais uma vez o tamanho. Pode cair tudo aqui, gente. Você quer uma mesa meio... Implementada, tá? Improvisada. Tá aqui, ó. Ó. Então vamos trabalhar isso aqui, ó. Tá? Essa aqui, gente, eu vou deixar de molho, eu acho. Deixar secar um pouco a seiva aqui, ó. Depois eu vou dar uma escovada aqui, ó. Passar a escova aqui mesmo pra tirar essa carepa aqui, ó. É a sujeira, tá vendo, ó? Essa parte branca aqui era onde... Era onde eu tinha feito, sabe? Eu já tinha passado tinta cálculo, pra dizer o tamanho. Então nós queremos transformar a planta alta, né? Ela tinha quase um metro e setenta num bonsai. Eu fiz a alporque, deu doze mil acessos, agradeço. Então eu falei que ia fazer, tá aqui, ó. Então vamos tirar o que tem aqui, tá? Essa parede aqui de calantxue. Tá aqui, ó. Eliminar. Tá? Eliminar não vai ser jogado fora não, tá? Se quiser ir comprar, tem pra vender também. Tá, isso é pro vaso, a flor linda, tá? Vamos tirar todo dele aqui, ó. Ó, sai sujeira, eu tô aqui atrás, que atrás é pra fazer sujeira mesmo, coisa varrido. É limpado, né? Ó, tem aqui um vasinho. Aí sujeira mesmo, daí mata, mata sujeira, tá? Tem esse feijão aqui, ó, que senão eu não preciso disso. Já falta o hormônio lá, que sempre precisa os feijões no tempo. Ajuda a dar litrogênio, tá gente? O feijão, pra quem não sabe. Litrogênio pro sol e pra planta. Mas não pode deixar muito tempo não, tá? Senão, vai fazer o rosto de feijão, vai comer tudo o nutriente do pré-bonsai ou da muda que você tem aí. Então, vai ficar assim, tá? Tem que trazer até a câmera que eu tô sozinho, tá? Eu te mando sozinho. A filha já foi trabalhar. Né? Ela trabalha, né? Hoje também é feriado, mas eu testei os negócios deles pra fazer fora. Ó, aqui ó. Tá pronto aí. Prontinho o pré-bonsai? Pronto o pré-bonsai. Qual é a outra etapa? A outra etapa é tirar ele, tirar toda essa terra aqui, ó. Fazer a poda nas raízes. Né? Tá pronto o pré... Pra fazer a muda de pré-bonsai. Não é considerado pré-bonsai ainda, tá? Pela lei lá dos bonsaistas, não é considerado pré-bonsai. Apenas é uma muda podada. Pra ser pré-bonsai, tu vai ter que tirar o extrato dela. O extrato, não, desculpa. Tirar o substrato. Desculpa aí. Se o extrato é aquilo que você remove da planta pra fazer remédio. É substrato, tá? Então eu falo muito em casa, quero falando extrato. Né? Extrair. Extrair é extrair alguma coisa também, tá? Então, aqui um... Quem não sabe, um manjericão. Ocinho, tá? Que nasceu junto aí. Que nasce tudo. Planta alguma coisa, é quase igual semente que vem da China. Você planta uma coisa, você nasce outra. Então, eu tenho a fala, você tem que fazer um vídeo sobre isso. Eu tenho ali, gente, eu comprei... Eu comprei, fugindo do assunto, eu comprei... Suculentas azul da China, do AliExpress. Não veio. A Sakura só nasceu duas mudas. As mudas que desceram... A semente que desceram, foram duas mais ou menos. Nasceu duas mudas. Eu tenho ali pra mostrar pra vocês também. Mas esse é outro vídeo. Eu já concluí tudo aqui. Eu já mostrei pra vocês hoje. Algumas das coisas. E não sei quando eu vou lançar esse vídeo, tá? Hoje, pra falar a verdade pra vocês, né? É feriado ainda. Continua sendo 12 de outubro, tá? Eu fiz um vídeo antes. Agora, antes... É perto do meio-dia. É perto de uma hora da tarde. Então, tem mais esse aqui, ó. Então, gente. Vocês vão utilizar o quê de ferramentas? É essa aqui. Uma faquinha. De cor serrinha. Isso aqui. Isso aqui de jardinagem, tá? Pra quem não viu como ficou aquele vídeo lá. O vídeo do seu poder, ó. Tá aqui, ó. Vai ficar assim, tá? A poda total, certo? Naquele capim, né? Deixa eu ver pra mostrar tudo aí. O que mais? Ah, o opor que tá aqui, ó. Eu ainda não tirei o outro opor que tá aqui pra tirar, tá? Tá aqui, ó. Só você vai puxar aqui, ó. Entende, ó? Tá enraizadinho. Vai abrir aqui com a faca. E aí, só o pó que tá assim. Tá fugindo já da ficção de bejamina. Do outro vídeo lá que eu mostrei pra vocês. Você vai fazer isso aqui, ó. Pronto, ó. Tá enraizadinho ali, ó. É mentira minha? Enraiza ou não enraiza? Tá? Foi botado hormônio, tá? Tiamina, água de feijão, tá? Água de tiririca também. Mas não juntos, tá? Separadamente. Olha como tá bonito. Ele já tá pedindo pra ser mudado. Pedindo socorro já. Então, essa planta aqui, ó. Vai floreir o duplo. Ela já flora por estaquia, tá? Imagine assim como tá já enraizado. E outra, o envelhecimento dela será rápido, tá? Que eu tirei de uma muda já antiga. Então, você fazer a porquia é melhor que você vai ter uma planta velha também já. Então, você já produzindo. Sem alterar a genética dela, certo? Então, é assim. Eu preciso que vocês curtam meu vídeo. Dê um ok. Tira dúvida. Não quero ninguém com dúvida, gente. Sem dúvidas, tá? Sem dúvida. Tô me agachando demais aí. Sem dúvidas. Aqui eu posso melhorar meus vídeos. Então, não é considerado pré-bonsai. Cortou assim, não vai. Não tem um pré-bonsai, não. Mentira. Tem que botar substrato. Vai caqueira, vai areia. Depende da tua região, tá? Caqueira bastante, caqueira pouco. Caqueira é caco de telha ou é tijolo quebrado, moído e peneirado, tá? Então, tá aí o vídeo, tá? Agradeço a todo mundo. De muito, muito, muito coração, tá? De muito coração mesmo, tá? Beleza? Obrigado por tudo aí, gente. Obrigado pela força. Obrigado por confiar no meu trabalho, né? Sem vocês eu não estaria aqui, né? Verdade? Então, agradeço muito, gente. A natureza, bonsai, arte, kundifu, todo mundo junto, né? Estamos aí. Estamos juntos. Estamos nessa. Obrigado. Obrigado.